Oi meninas e meninos, e aí tudo bem com vocês? Então hoje eu vim ensinar pra vocês um penteado que eu uso muito nos meus mini vídeos e também nas minhas fotos, um penteado super prático. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, quem gostar clica aí em gostei, quem é nova se inscreva aqui no canal. Então vamos lá começar esse vídeo e fazer esse penteado. Gente, meu cabelo tá limpinho, já escovado e seco. Eu usei no banho essa linha de 3CM que vocês encontram no site de Outings Hair. É a 3Plex Regeneração, tanto shampoo quanto condicionador e também a máscara pra deixar meu cabelo bem hidratado. Essa máscara aqui é sensacional. E pra eu que tenho química assim no cabelo, é muito bom porque deixa o cabelo super fortalecido. E pra ajudar a fazer o penteado aí, gente, eu vou usar esse creme de pentear, que é o Revitaliza de 3CM. E esse creme de pentear você pode usar depois dos cabelos já prontos e tudo mais. Você também pode usar naqueles dias que você não lava o cabelo pra dar uma revitalizada. Dá pra usar após a lavagem, depois o cabelo seco, que é o meu caso. Ó, vou pegar um pouquinho aqui do creme. E eu vou usar esse creme de pentear pra ajudar a deixar o meu cabelo mais hidratadinho. E fazer aqui o penteado, deixar o cabelo no lugar. Tem o antifreeze também, que eu amo de 3CM, pra quem tem frizz. Ajuda a deixar... Sabe aqueles dias que o cabelo da gente tá cheio de frizz? Tipo dia mais chuvoso? É mara, o cabelo fica super no lugar. E eu vou passar aqui o creme, ó, gente, mais nas pontas, pra deixar bem certinha as pontinhas do meu cabelo. Vou vir penteando pra poder fazer o penteado. E o legal, gente, desse creme de pentear é que ele contém o vento, então ele protege do sol, do calor. Isso é muito legal, porque depois eu vou finalizar meu cabelo com o babyliss, então ele já vai tá protegido. E agora vamos lá. Eu vou pegar uma mecha, ó, fazer um penteado bem prático pra vocês. Já tá seco o meu cabelo dos cremes de pentear. Ele é muito prático, muito gostoso. E eu vou, ó, separar uma mecha bem aqui do topo do meu cabelo. Pode ser a quantidade de cabelo que você preferir. Aí, ó, gente, eu vou pegar e vou pentear essa mecha pra ficar bem certinho o cabelo, bem no lugar. Esse penteado é muito prático, ele fica lindo pra foto justamente por isso, ó. Você vai fazer com o próprio cabelo. Você vai enrolar aqui no dedo, ó, vai deixar esse espaço. Vai puxar. E vai fazer um nozinho com o próprio cabelo, ó. Aí você pode colocar pra frente, mais pra trás, o que você preferir. Eu sempre tô com esse penteadinho, ó, nos vídeos, ó. E ele é muito prático. E você pode colocar os cabelinhos assim pra frente. E tá pronta. E o cabelo tá super no lugar, gente. Outra dica é... Vou dar mais uma dica pra vocês. Um up aí. É pegar essa mecha mesmo. E enrolar. Sabe aqueles coquinhos? Que são super charmosinhos. Que fica no topo da cabeça. Então, aí você vai enrolar, ó. Aí. Vai pegar um grampinho. Aí você vai precisar de grampinho. Assim. E vai colocar aqui. Ó, pra prender o cabelo. Aí. Tem coisa mais prática. E já tô com outra cara do que eu tava no início do vídeo, gente. Sério. Agora eu vou finalizar aqui com o babylissando a parte da frente. Pra dar um up desse penteado. Então, eu vou pegar aqui o babyliss e vou enrolar. E olha como o cabelo ficou brilhoso e super solto. Por quê? Esse creme de pente, a revitaliza de 3CM, ele tem uma textura super leve. Que ele não pesa no fio, gente. Ele também ajuda a controlar o frizz. Esse aqui é pra quem tem muito frizz. Que o cabelo fica aí controlado até 48 horas. Então, não fica aqueles cabelinhos espetadinhos. Que até eu tô um pouquinho aqui atrás. Vou passar. Pera aí. E o legal também dos cremes de pentear, como esses. Vocês podem usar depois do cabelo seco. Já vou passar aqui atrás. Só pra controlar o frizz. E olha só como o meu cabelo já é outro. Eu convido você também a testar esses produtinhos. Que eu amo muito de paixão. O creme de pentear e também a linha de 3CM. Todos os produtinhos de 3CM vocês encontram na lojinha de Outings Hair. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês no box de informação. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse penteado super prático. E das dicas de produtos. Sério, gente. Testa aí em casa. Depois me conta se vocês gostaram aqui nos comentários. Porque eu sei que vocês vão gostar. E vocês vão amar assim como eu. E é isso, gente. Um mega beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.